Opa! Vocês estão aí? Vida boa essa, né? Todo mundo curtindo o feriadão, dando uma descansada. Mas que tal aproveitar essa folguinha pra ver o que aconteceu na faculdade. E esta semana que foi curtinha. Eu tô aqui só vendo as fotos da palestra de Braulio Bessa. Foi uma noite de poesia e exaltação à cultura nordestina. A palestra despertou o sentimento do público, do riso à emoção. O evento teve ainda a participação do pequeno poeta João Neto. Essa semana rolou também um congresso paraibano de nutrição. Foram três dias de evento destacando a nutrigenética e nutrigenômica, avanços e desafios. O evento contou com palestras, oficinas, workshops, mesa redonda e apresentação de trabalhos. Com esse assunto de nutrição me deu até fome. O assunto agora é outubro rosa. O curso de biomedicina abordou esse tema no encontro de educação e saúde. Durante a atividade, os alunos e professores discutiram a visão multiprofissional na prevenção do câncer de mama. E antecipando a programação, o encontro falou também sobre o câncer de próstata, cuja campanha acontece no novembro azul. Teve atividade também no curso de odontologia. Foi a mostra de projetos integradores. Eita, morri. A mostra deu destaque aos projetos desenvolvidos pelos alunos nos programas de pesquisa, extensão, estágio, monitoria e tutoria. As ações também despertam o lado humanizado dos alunos. Quando o final de semana acabar e essa folga do feriadão também acaba e tudo volta ao normal. Porque na segunda-feira, dia 16, começa a semana de atividades complementares de medicina, com foco para o outubro rosa. E no dia 18, inicia a terceira edição do Congresso de Educação, o Congredu, promovido pelas licenciaturas. E a gente não podia terminar a semana sem falar, claro, do dia do professor. A faculdade reuniu todo o corpo docente para um momento de confraternização e muitas homenagens. E isso é tudo. Você já sabe que para acompanhar tudo o que acontece na faculdade, é só acessar o portal FIP online e também interagir com a gente nas redes sociais. Aproveite o feriadão daí e eu aproveito o meu daqui e a gente se vê na faculdade na próxima semana. Um abraço para vocês. Valeu! Um abraço para vocês.